ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Em tubos de PVC, polícia apreende mais de 300 quilos de maconha tipo skunk na Zona Leste de Manaus. Na Câmara, bate-boca entre os vereadores, Bário Frote e Valdemir José marca sessão na manhã de hoje. No Distrito Industrial, Prefeitura começa a tapar buracos em avenida, mas não garante recuperação de todas as vias. Na Assembleia, a audiência pública discute privatização da Amazonas Energia. E ainda, desativação, cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa fecha as portas em junho e novo presídio já nasce superlotado. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apreendeu mais de 300 quilos de maconha tipo skunk escondidos em tubos de PVC. Durante a ação, um colombiano foi preso. Essa foi a maior apreensão de drogas este ano aqui na capital. Os 345 quilos de maconha tipo skunk estavam na casa de Carlos Alberto Cactus da Silva, de 41 anos, no Gilberto Mestrinho, Zona Leste da capital. Foram três meses de investigações. Ao todo, são 20 tubos. A maconha foi avaliada em 4 milhões de reais. Com sucesso, em razão desse trabalho conjunto da Polícia Civil, a gente conseguiu fazer essa grande apreensão. Retiramos de circulação o senhor Carlos Cactus, que já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas. Ele seria o responsável pela chegada do skunk na cidade de Manaus. A droga estava envolvida em tecidos e veio da Colômbia para ser distribuída aqui em Manaus. Tentamos identificar há três meses quem era o principal distribuidor da Zona Norte. E com sucesso e com o trabalho em conjunto com o DENARC e com a Seccional, nós conseguimos, na data de hoje, realizar essa prisão. Tendo, monitorando os desembarques e o local de armazenamento da droga. Esta é a maior apreensão de drogas da polícia este ano. Em 2015, foram cerca de 10 toneladas de entorpecentes. Carlos foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública. A prefeitura começou a tapar os buracos da Avenida Buriti, no Distrito Industrial, mas não garantiu recuperar todas as vias. Quem passa reclama. Não tem sem condições de passar por aqui. Esse é um dos trechos mais críticos do Distrito Industrial. E foi por onde a prefeitura começou as obras da Operação Tapa Buracos. Demorou bastante. É necessário a população pegar e fazer alguma coisa para ver se esses caras vêm pegar e tapar os buracos. Isso aí está complicado. Hoje, máquinas estavam no local desde cedo. Mais de 40 toneladas de asfalto são usadas nesse trecho. A recuperação é feita na Avenida Buriti. Esse homem caiu em um dos buracos, se revoltou, desceu do carro e parou o trânsito. Hoje o prefeito esteve na área. Chegou com uma hora de atraso para acompanhar os trabalhos. Ele diz que recursos da prefeitura são usados e que a medida foi tomada para não esperar pela suframa. O prefeito ainda disse que o custo total para recuperar o distrito está em torno de 100 milhões de reais, que a prefeitura não tem. O trecho que começou a ser recuperado vai das ruas Matrinchã até Aissá. E o Tribunal de Justiça do Amazonas derrubou a liminar que suspendia a cobrança do IPTU. A decisão publicada hoje considerou que a suspensão fere a ordem e a economia pública. A ação foi movida pelo Ministério Público Estadual, que questionou a base de cálculo do IPTU. O imposto volta a ser cobrado. O prazo para pagar a cota única terminou ontem, mas deve ser estendido. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu hoje a venda da Amazonas Energia para o setor privado. A preocupação é que a tarifa fique mais cara e prejudique o serviço no interior. Desde o reajuste tem sido difícil pagar a conta de energia. Pagar 50, 60, agora estou pagando 180. Aumentou muito. E a preocupação aumentou com a possível venda da concessionária responsável pelo serviço para o setor privado. As empresas gostam e querem saber de lucrar, né? Querem saber de receber. Aí, com o tempo, vai aumentar cada vez mais. A venda das distribuidoras da Eletrobras vem sendo cogitada desde 2013 como uma medida para reduzir gastos. Mas isso só vai se confirmar em julho, quando os acionistas voltam a se reunir. Hoje, em uma audiência pública na Assembleia Legislativa, o diretor-presidente da Eletrobras, Amazonas Energia, disse que a privatização depende do governo federal, que tem a maioria das ações. A gente entende que a situação da empresa hoje é uma situação, quer dizer, de dificuldades e tal, mas que a empresa tem condição de prestar um bom serviço para a sociedade. A audiência reuniu representantes da sociedade civil organizada, do sindicato, dos urbanitários e do Ministério Público Federal. A garantia de um serviço de qualidade e uma tarifa justa foram discutidos. A nossa preocupação é que a privatização seja vendida como uma ideia de que essa seria a única solução para resolver os problemas que a Amazonas Energia atualmente oferece ao consumidor. Existem problemas conhecidos em relação à tarifa, que é cobrada, e também em relação à qualidade do serviço. No Pará, a rede Celpa foi vendida duas vezes nos últimos três anos. O serviço piorou e o custo de energia subiu 280%, o que para o sindicato dos trabalhadores que prestam serviço para a Eletrobras pode se repetir no Amazonas. E há risco de demissões em massa. Para os trabalhadores, os riscos maiores serão processos de demissão em massa, de precarização do serviço, de mortes por acidente de trabalho. Mas para a sociedade amazonense, outros riscos estão na ordem do dia. Outra preocupação é com a distribuição de energia elétrica no interior. Privatizar a empresa aqui significa que nós, os consumidores, vamos ter que pagar a diferença entre o custo de geração do interior e a tarifa que é hoje cobrada. A estatal estima que as distribuidoras de energia elétrica, que atendem dois estados no Nordeste e quatro na região Norte, vão precisar de quase 3 bilhões e meio de reais para atender as metas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica este ano. Caso contrário, perdem a concessão. Em instantes, bate-boca entre dois vereadores marca a sessão de hoje na Câmara Municipal de Manaus. E ainda, uma reportagem especial mostra o futuro da cadeia pública. A desativação do presídio está prevista para junho, logo depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto